O tema geral dessas falas à tarde é financiamento e sustentabilidade do patrimônio. Professor, por favor. Boa tarde a todos. Como sabemos da discussão de hoje e também da nossa observação geral, tem muito mais interesse no nosso patrimônio construído, bem, já nos primeiros 20 anos do século XXI, do que tivemos antes. Tem muito interesse. Agora, nós sabemos que se tem uma coisa interessante no mundo, os acadêmicos vão descobrir e vão fazer perguntas e vão participar da discussão. Então, essa conferência é precisamente sobre isso, o engajamento dos acadêmicos com patrimônio, política prática e assim por diante. O papel da academia é duplo. Primeiro, treinamos as pessoas que estão envolvidas com processos, arquitetos, enfim, todas as pessoas na indústria da construção, finanças, governos locais. Então, isso daqui faz parte do input que os acadêmicos agregam. Mas, além disso, tem uma grande quantidade de literatura que se relaciona a patrimônio. E tem muitas coisas relacionadas, jornais, inclusive publicados, médicos internacionais, sobre patrimônio. Então, o que eu quero fazer nesta tarde é falar um pouco sobre o que os economistas vão argumentar que são as características-chave do debate do patrimônio. Agora, eu vou fazer isso daqui de uma forma específica. Acho que eu apertei o botão errado, ok. Então, os temas que eu vou falar aqui hoje. Eu sou economista e as cidades têm problemas, são máquinas, na verdade, de produção e consumo. Então, integrar isso na nossa perspectiva é importante. Também temos que considerar isso aqui um bem de consumo. E como o patrimônio tombado se relaciona com a produção de bens de consumo. E como a política de consumo também funciona e quais são os drivers econômicos nesse contexto. E depois eu vou falar do valor da terra e como o patrimônio pode entrar nesse contexto. E finalmente eu vou falar sobre podemos fazer um imposto, tributação da terra para realmente ajudar na prevenção, na preservação. Em termos econômicos, a ideia de patrimônio nas cidades é que temos cidades que têm um grande patrimônio. São uma invenção incrível. E também sabemos que é uma coisa social. Ninguém inventou a sociedade. Não tem uma placa de uma pessoa que inventou a cidade pela primeira vez. Isso aqui é uma coisa que se desenvolveu com a civilização em um bilhão de contextos diferentes. Agora, vamos ver em termos de economia. O poder por trás da economia. 40% da produção econômica é produzida nas 100 maiores cidades do mundo. 40% da produção total. Virtualmente, todo o crescimento econômico que vemos no mundo acontece na cidade. A urbanização, as atividades urbanas são os drivers que estão por trás da melhoria dos padrões de vida. E todos sabemos... Bem, isso daqui é uma probabilidade. Não sabemos se isso daqui vai ser verdade ou não. Mas a probabilidade é que para o futuro, cada vez mais, a vida urbana, que vai se apinhando, cria também melhores benefícios econômicos. Mas as pessoas gostam de viver assim. As pessoas gostam de viver juntas. E uma das razões pelas quais as cidades têm tanto êxito é por causa das redes sociais econômicas geradas pela população que vive aí. Então, somos seres humanos. Somos seres sociais. E temos que socializar, gostando ou não. Imaginem todos dirigindo na contramão. Isso daí não funciona. A pessoa, de vez em quando, pode fazer isso daqui. Mas grande parte das pessoas dirige de uma forma correta. Então, não estão no contexto de sociedade. Então, dentro da sociedade, temos uma cidade, uma pequena pegada no mundo. As grandes economias com altos níveis de urbanização têm menos de 10% da terra. Ou seja, o espaço urbano ocupa menos de 10% daqui. E, na verdade, se estima que na Inglaterra, menos de 2% da terra, na Inglaterra, tem, bem, construções, tem casas. E temos uma falta de casas. Mas, aparentemente, tem uma questão. E a questão é a concorrência pelo espaço urbano. Então, todos nos juntamos, temos um empenhamento e temos um grande confronto por habitação. Claro, isso daqui causa problemas em termos de patrimônio. Cidades sempre mudam. Pensem em qualquer lugar, qualquer sítio arqueológico. E você tem camadas, diferentes camadas de terracota. Isso daqui te diz as diferentes fases da civilização que habitou a cidade. As cidades modernas mudam ainda mais rápido do que as do passado. Por quê? Porque a tecnologia muda. Porque as cidades são como máquinas. E a tecnologia muda. Então, esse aspecto da máquina também muda. Temos aumento dos padrões de vida. Isso daqui também leva a uma mudança na vida. E temos... Na qualidade de vida. E temos uma série de fatores que eu vou entrar aqui. Mas tudo isso daqui leva a uma mudança na utilização fundiária, na tributação fundiária, enfim, na utilização da terra em si. Temos um processo longo na história. Mas se vemos a cidade nas últimas décadas, se você vê ela em museus, você vê o quê? Mudanças dramáticas na estrutura da cidade. Vamos pegar Londres como exemplo. Em 1960, 60% ou mais da manufatura... Bem, a indústria da manufatura em Londres produzia 60% dos seus produtos em Londres em 1960. Agora, 95% da indústria é, na verdade, de serviços em Londres. Então, as classes trabalhadoras associadas à manufatura, à indústria, não estão mais associadas à cidade de Londres. E sim, à indústria de serviços. Então, a composição social da cidade... Vejamos um indicador. Um número de pessoas na cidade que tem um... Bem, que foram universidade. Um diploma. Em 1960, era 2%, menos de 2% da população. Hoje, é mais de 50%. Temos uma transformação total, não só de uma mudança para serviços, mas uma mudança considerável na habilidade das pessoas que trabalham lá. Quais são as indicações do que está por trás disso? Temos uma mudança no padrão de vida. As pessoas ficaram mais afluentes, têm mais dinheiro. E o padrão de vida médio melhorou nesses 60 anos, pelo menos 3 vezes, em comparação aos últimos 60 anos. E o que você pode comprar com o seu dinheiro também aumentou novas coisas que nunca existiram, como telefones móveis, celulares e outras coisas. E produtos de consumo existem em massa e não existiam antes. Então, quais são as implicações para o patrimônio? Tem um custo para a preservação das cidades, tem um custo de mudança, que é muito alto. E se não mudamos, temos um custo ainda mais alto. E não temos uma redução no consumo. As configurações fiduciárias têm benefícios econômicos. Se nós não evoluímos, teremos mais pobreza, menos empregos e uma área urbana específica vai perder, digamos, na concorrência global. E assim, os custos para se viver nessas cidades, na verdade, aumentam. Ou seja, a natureza do sistema econômico é que está por trás disso tudo. Mas também, tudo é influenciado pela política pública. E temos muitos exemplos de políticas públicas positivas. No Reino Unido, temos um sistema de saúde muito bom, temos políticas de redistribuição de renda. E também temos umas coisas meio negativas. Por exemplo, a política urbana no Reino Unido, para os últimos 70 anos, tentou conter o avanço das cidades para construir, digamos, cinturões verdes ao redor das cidades para evitar a expansão desenfreada da cidade. O resultado é, porque a Grã-Bretanha, é claro, tem cada vez mais cidades, e eu acho que tem o maior número de cidades no mundo, e isso, na verdade, levou a um custo fundiário que é o mais alto do mundo. A terra custa muito. Por quê? Porque nós diminuímos o fornecimento. Então, proteger o ambiente impôs um custo substancial na habitação. Então, as pessoas pobres não podem realmente pagar para viver nas cidades onde estão os empregos. Então, tem um papel para o patrimônio nesse contexto dinâmico? Claro que sim. Mas precisamos argumentar e justificar que isso aqui é onde entra a pesquisa acadêmica, que eu listo, então, as razões pelas quais, como podemos trabalhar com o patrimônio. O patrimônio ainda cria benefícios, mas você não pode preservar tudo. Quais são os argumentos positivos para a preservação do patrimônio? Primeiro é identificar os grandes benefícios. O segundo é identificar alguns dos mecanismos pelos quais o processo de tomada de decisão sobre o patrimônio acontece. Então, essa daqui é a economia política que os economistas tanto gostam de falar. O grande argumento nessa estrutura, se vemos o patrimônio, do ponto de vista econômico, é uma coisa que as pessoas consomem. E, ao consumi-lo, o fazem em grandes quantidades. Todos os anos, as cidades históricas do mundo recebem milhões de turistas. Vão lá porque eles querem ir lá, eles vão lá para se divertir. Às vezes, eles vão para o Louvre ou a Torre de Londres. E, às vezes, pode parecer que isso aqui não é muito legal num domingo de tarde cheio de turistas, mas as pessoas se divertem mesmo assim. Isso aqui tem a ver com patrimônio. Tem também muitas atividades de lazer. Por exemplo, as partes mais divertidas são as mais antigas, que foram reprojetadas nessas cidades históricas. E você vê muitas atividades históricas, muita variedade de coisas que vemos nesses bairros de patrimônio. Os estudos econômicos mostram que as pessoas, bem, uma lista europeia e norte-americana, as pessoas pagam muito para viver em habitações, em casas que são patrimônio. Então, se uma casa é tombada, realmente, é claro, você tem que levar a qualidade e o tamanho da casa. O fato dessa casa estar tombada aumenta o valor em 10% a 20%. Isso daqui é muito quando você vê o número de propriedades disponíveis na Europa e na América do Norte. Outro argumento é que ter um bom patrimônio dentro da sua cidade atrai uma força de trabalho, digamos, mais educada. E esse trabalhador, que tem outro tipo de habilidade, um pouco mais refinado, também, vem e faz novas coisas, produz novas formas de viver, digamos. Então, todos esses estudos, centenas de estudos, demonstram esse efeito. que o patrimônio pode produzir benefícios econômicos substanciais. Você tem que deixar as cidades crescer, mas proteger também a identidade histórica da cidade. Muita, grande parte desses estudos são da Europa e da América do Norte. Então, a pergunta é, quão relevante ela é em outros lugares? Tem muitos países, não só o Brasil, mas a Ásia, a África e em todo o mundo que, onde o patrimônio não é tão valioso. Mas aqui é um estudo da América do Norte. Eles dizem... Bem, eu argumentaria que... Eles dizem que qualquer coisa que é muito interessante pode virar um patrimônio tombado. E eu estou de acordo. Tem algumas lições que aprendemos da preservação do patrimônio. Investimento é necessário para adaptar os edifícios antigos para os padrões de vida. Ela é utilizada... Ou seja, uma habitação que é utilizada... Uma moradia que é utilizada no presente E que tem que ser reconfigurada... Tem que se fazer uma atualização para poder fazer isso daí. Isso, claro, gera muita atividade. Demanda inovação, habilidade para fazer com que as estruturas funcionem no mundo moderno. Se vemos isso, não é somente... Não se trata só de uma moradia específica, mas se trata de um bairro. Tem um alto valor colocado nos bairros históricos. É um dos temas dessa conferência. A evidência mostra que você não pode simplesmente atualizar Algumas moradias. É um bairro que funciona por si só. E isso daqui... Leva a muitos investimentos. Não só no passado, mas presente e futuro para manter a saúde do bairro. E também desenvolver a educação e a saúde dentro do bairro. Isso é o que faz um bom bairro. E um bairro de patrimônio não é diferente do normal. Pensando na natureza, agora, de misturar o antigo e o novo, Costuma ser o que funciona. Em vez de simplesmente ter uma coisa preservada como era, É interessante preservar algo e também mesclá-lo com um aspecto mais novo. Então, você tem realmente uma preservação E dá uma nova cara ao bairro. Você não mantém tudo estático. É interessante fazer essa mescla do novo e do velho. Então, não é só uma questão de recriar o passado, Mas utilizar todos aqueles aspectos para criar um presente mais interessante. Bem, e viver no presente significa o quê? Se a gente está falando de um prédio mais antigo. Aqui, a gente precisa de muito design, muita criatividade para fazer uma mescla interessante. Vemos muitos bairros que têm sucesso em fazer isso. Eles fizeram uma boa renovação das estruturas e colocaram muita criatividade também para criar esses novos usos. É interessante colocar um design super moderno nessas estruturas do passado. A gente vê isso em muitos contextos diferentes com sucesso. Muitas coisas, muitos shows de moda hoje falam de tendências que misturam, por exemplo, um aspecto mais industrial com um modelo mais arquitetônico, mais moderno, para criar um estilo de moda realmente. Tem muitos shows na televisão que falam disso, dessas estruturas. Tem muitas casas icônicas, muitas ex-fábricas que viram novos espaços inovadores. E é justamente isso, a inovação combinada a uma estrutura antiga. Agora, falando de investimento, isso logicamente requer um investimento muito alto nesse contexto. O ponto é, se você tem algum bairro específico dentro daquela cidade, a cidade inteira, como um todo, vai se beneficiar com essa inovação. Tem uma observação interessante nesse contexto. A evidência parece mostrar, eu estou falando aqui especialmente de Europa e América do Norte, que os países com maior renda valorizam o seu patrimônio com mais afinco. Agora, pensamos em outros países, pensamos em qualquer país. Normalmente, os grupos de maior renda estão mais interessados em investir nesse tipo de renovação. Na verdade, há uma série de influências de outros fatores que levam a um maior interesse a investir nisso, mas realmente o patrimônio normalmente está mais ligado a essa coisa de nostalgia. Então, é muito difícil encontrar uma criança de 5 ou 6 anos que tenha uma grande nostalgia, que não seja pelo seu ursinho de pelúcia. Então, a população, hoje em dia, está envelhecendo cada vez mais, a expectativa de vida é cada vez mais longa. Então, esse sentimento nostálgico vai crescendo junto com essa população que está envelhecendo. Então, eu quero focar justamente nessa população de maior renda e que tem essa nostalgia. Existem algumas implicações aqui, normalmente, para esses grupos de maior renda. quando a gente fala de patrimônio, especialmente depois de 1960, da década de 170. A gente pensa em que escala isso está sendo feito, desde o passado até hoje. Eu acho que hoje em dia, inclusive, é mais forte. Vemos que uma das obrigações, hoje em dia, como alguém já comentou, hoje, durante o evento, na sessão anterior, é que é necessário pensar como, no futuro, esses edifícios vão ser valorizados, se eles vão ser mais valorizados do que no passado. A gente vai ter uma responsabilidade ainda maior de proteger esse patrimônio para as gerações futuras, proteger o nosso ambiente, proteger o nosso mundo para essas gerações futuras. Vejamos como um exemplo de alguns países que se desenvolveram rapidamente, para ver como o patrimônio foi importante. No momento, eu acho que o principal exemplo seria a China, que teve um desenvolvimento econômico muito rápido. Durante muitos anos, aquela estrutura do passado não tinha a mesma valorização. Agora que eles têm um desenvolvimento grande, tiveram um grande crescimento e tem uma grande infraestrutura, as cidades vão produzindo cada vez mais e a economia chinesa continua crescendo. Então, o ponto é que agora a China está mais influente e, por pressão de alguns grupos populares, há mais e mais interesse em preservar aquilo que sobrou da antiga China. Claro que, 50 anos atrás, essa atitude teria tido uma outra reação. Mas, hoje em dia, há uma grande preocupação nesse sentido. Esse é um bom exemplo, eu acho, nesse ponto de países que vão se desenvolvendo rapidamente e aí o patrimônio entra em jogo como uma coisa importante a ser preservada. Pensando aqui em valorização de patrimônio também, é importante encorajar o investimento privado nesse tipo de renovação de edifícios. É uma coisa que o governo deve fazer, ele deve dar subsídios, etc. Mas, precisamos considerar também que há um grande custo nas cidades. Então, é necessário um outro tipo de subsídio. Há dinheiro que vem de tributação, há dinheiro que vem de alianças como o Heritage, mas, realmente, são muitos os gastos. São altíssimas as despesas e é difícil que isso se mantenha de forma sustentável. Por isso, é interessante ter investimento privado também. Essa fonte privada é importante. Para a gente ter sustentabilidade na preservação do patrimônio, é necessário essa economia ativa e uma fonte também de financiamento privado. E uma forma de fazer isso é criar um programa de engajamento dessas instituições privadas, onde seria possível explicar por que é necessário trabalhar com a preservação do patrimônio e mostrar os resultados que isso pode trazer. E tudo isso, claro, é um processo que deve ser colocado, deve ser implementado junto às instituições privadas. Você não pode ter uma economia de mercado ativa sem explicar quais seriam os efeitos, os resultados e os benefícios da preservação do patrimônio. Senão, o patrimônio não vai sobreviver. Outra coisa interessante aqui. Já falei sobre renda, já falei sobre investimento, já falei do interesse geral também nesse tipo de investimento, mas a gente tem aqui também o músculo político, como eu chamo. Isso é uma grande revelação, eu acho. Quando a gente pensa nos grupos de renda mais alta, eles costumam ser muito bons para lidar com o poder político em relação aos seus interesses. O que acontece? No contexto patrimonial, os grupos de alta renda vão se interessar cada vez mais nisso, e aí entram as regulações e os subsídios que vão beneficiar o patrimônio, porque eles têm essa grande influência. Além disso, esses grupos não têm uma conexão simplesmente misteriosa com o poder político. Não, eles são muito bons de lobby, eles têm um bom engajamento com a mídia também, e eles projetam bem toda essa mensagem sobre preservação de patrimônio. A gente também não pode ter apenas um grupo político trabalhando nisso. Não, é necessário ter realmente um programa de legitimação desse esforço. Tem que ter uma aliança transversal com diferentes grupos e diferentes interesses políticos. Hoje de manhã, meu colega comentou sobre a forma como a Lottery Fund, por exemplo, que é o financiamento advindo das loterias no Reino Unido, como isso trabalha, e como todo esse dinheiro, esse financiamento vai para a preservação de patrimônio. Então, o patrimônio aí tem um grande benefício. Logicamente, as organizações e o processo político reconhecem que o patrimônio tem que ser uma prioridade. Então, simplesmente você faz uma aliança com diferentes organizações e também com diferentes classes sociais para dar suporte a essa preservação do patrimônio. Isso é um ponto-chave dentro desse nosso contexto, para articular os interesses daqueles que têm realmente os interesses mais importantes para preservar o patrimônio. Bem, chegamos a um consenso. Na Europa e na América do Norte, pelo menos, existe um consenso que foi atingido em várias cidades avançadas. E a gente tem algumas estatísticas sobre Londres. Por exemplo, metade da moradia em Londres vem de lugares preservados, de bairros que têm um certo nível de preservação. Há muitas casas realmente nessa condição. E, por outro lado, isso ao mesmo tempo mostra também a escala dos interesses cruzados, transversais, de interesses até mesmo políticos nessa estrutura. Mas, enfim, isso é uma coisa que fica um pouco frágil à medida que a terra e outros recursos vão ficando mais escassos. Então, a gente precisa ter um bom acordo sobre o que deve ser preservado em termos de patrimônio. Bem, logicamente, agora eu falei muito de grupos de alta renda, mas precisamos pensar em grupos populares também. Existe uma clara evidência que os grupos populares também apreciam o patrimônio. Isso fica claro cada vez mais. Não necessariamente em todos os aspectos ou nos mesmos aspectos que os grupos de alta renda, mas muitas vezes eles gostam também do benefício, da consequência dessa preservação de patrimônio. E isso pode ser para a cidade como um todo ou para um bairro específico. Então, eles se identificam com algum aspecto cultural, por exemplo, da cidade ou do bairro e começam também a apreciar essa preservação das estruturas existentes ali. Mas isso normalmente mostra uma falta de meios políticos e de meios financeiros para articular esse interesse também. Normalmente, isso levaria ou isso demandaria mais esforços, mais alianças para alavancar a ação do Estado. Então, há interesse dos grupos populares para formalizar tudo isso, mas é necessário que eles se unam também aos movimentos de alta renda para que todos os interesses sejam considerados. Bem, já pensamos aqui nessa perspectiva econômica do patrimônio, mas e a viabilidade? Quais são as possibilidades aqui? Essa preservação tem que ter uma viabilidade para que seja sustentável a longo prazo. Estamos falando de uma preservação que vai acontecer em uma cidade ou em um bairro, mas que deve se manter ao longo do tempo. Como resultado disso, nós vamos ter, por exemplo, um uso, um consumo viável dos espaços. As pessoas querem viver naquela moradia, naquele local, querem se beneficiar de toda a estrutura ao redor. É necessário também criar diferentes empregos ou formas de trabalho naquele espectro completo. Coisas que venham a melhorar a qualidade de vida daqueles moradores e também o nível de produtividade daquela cidade. Também é necessário encorajar os pequenos negócios. Não só os grandes negócios, uma grande tendência, Amazon, o que for, não é só isso. Mas também os pequenos negócios, as pequenas atividades, para que as pessoas possam crescer, se expandir ali. Em pequena escala e também média e grande escala. Então, como utilizar o patrimônio nessa economia moderna? Utilizar o passado para viver melhor o presente. Tem uma outra coisa que foi mencionada hoje de manhã, que é a gentrificação. Se a preservação for bem-sucedida, ela pode levar a um valor fundiário, a um valor muito mais alto das terras. Então, no contexto econômico, isso é muito importante. É necessário que haja uma boa regulamentação para evitar esse tipo de abuso ou esse tipo de tendência. Bem, já falamos um pouco sobre o benefício das cidades, pensando no nível de produtividade econômica, pensando como as cidades vão ser players nessa máquina. Mas é necessário pensar também, não só nessas atividades de consumo. A gente precisa pensar, além do turismo, além do uso dos espaços. É necessário pensar em inovação. A gente vê muitas cidades que vão sendo destruídas. É parte de um fenômeno social, um fenômeno econômico, é verdade, mas elas vão sendo destruídas porque já não se sabe onde está o patrimônio, já não há uma proteção completa dos locais. Então, há especialistas que vão até lá e identificam quais edifícios devem ser preservados para o futuro e quais não são parte daquele legado, daquele patrimônio. Também, é possível, nessas áreas que estão um pouco destruídas, criar oportunidades para resolução de problemas daquele bairro ou daquela cidade. Ou seja, é necessário sempre encorajar novas atividades nesses lugares que estão um pouco destruídos, um pouco largados, enfim. Nesse tipo de bairros, justamente, você pode induzir naquele ambiente um tipo de atividade completamente novo, diferente, e esse caminho deve receber apoio, deve receber suporte para que se mantenha. Então, não é só passar pela renovação, mas também manter aquelas áreas para que elas continuem com uma força econômica, para que aquela terra realmente mude. E isso vai criar uma potencial transformação naquela área, naquela zona, e vai mudar toda a estrutura. A implicação aqui é que precisamos evitar uma simples renovação. Então, por exemplo, muitos proprietários de casas simplesmente ficam com uma propriedade que está vazia, porque ficam esperando que, em algum momento, o aluguel ali suba e pronto. E não permitem que aquela área, que aquela zona seja renovada e mude de atividade, mude de cara. Então, a gente precisa ter um programa, conversar com essas pessoas, explicar que é necessário trabalhar juntos para melhorar a zona como um todo, antes que isso possa acontecer. Eles devem aceitar que o aluguel não vai ser mais alto no futuro, que o importante realmente é criar um sentimento, um ambiente melhor para todos ali. Dessa forma, a gente consegue melhorar as vidas dos moradores e a economia. As cidades industriais, por exemplo, no norte da Inglaterra, ou muitas nos Estados Unidos, passaram por isso, tiveram uma dificuldade para criar nova vida ali. É um processo longo, mas é importante. É muito triste realmente ver edifícios que poderiam ser utilizados se alguém tivesse tido um pouco mais de boa vontade. Enfim, pensando aqui na tributação fundiária e na renovação. As pessoas pensam, olha, se eu fizer uma renovação, vai ser muito bom, vai ser ótimo para a economia, e com certeza o valor da terra vai aumentar, e certamente os aluguéis também vão aumentar. Mas isso não necessariamente é verdade. Isso deve ser tomado com muito cuidado. Infelizmente, o que a evidência mostra é que isso raramente acontece. O que acontece, na verdade, é que essa renovação, essas reformas, são muito caras e são arriscadas. Há uma chance de que não haja uma consequência positiva depois, porque vai haver uma série de tributações no valor daquela terra. E tem um argumento econômico que diz que a renovação é muito boa para as cidades. Em um bairro específico, por exemplo, aquilo pode ser utilizado com algum fim específico para criar algum nível de consenso social, um ambiente melhor social. E todos esses fatores sugerem que há benefícios interessantes para o patrimônio aqui, que o patrimônio teria um papel importante na preservação de um bairro. Nesse contexto, a gente consegue dizer que a tributação de uma forma geral ou a tributação fundiária em outras partes da cidade pode justificar aqui, pode ser justificada em alguns pontos da cidade, porque haveria esse tipo de benefício da renovação, haveria um benefício da preservação do patrimônio. Então, deve haver um interesse financeiro das cidades com o patrimônio. Como parte das conclusões aqui, eu queria resumir rapidamente aqui alguns pontos interessantes. Bem, o patrimônio é muito bom, mas a gente precisa aceitar as mudanças nas cidades. Não é uma mudança simples. Normalmente, tem a ver com as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida. É disso que se trata. A gente precisa começar em pequena escala, ir melhorando a vida dos grupos aos poucos, para que o benefício chegue a todos, finalmente. Então, a questão é, para a gente ter um benefício real aqui, o ponto é utilizar tudo o que a gente tem de estrutura, de aspectos do passado e recriar esse passado para ter um benefício no presente e, por que não, no futuro. Então, a menos que seja uma cidade muito rara, ela realmente vai ter um benefício importantíssimo, criando, por exemplo, recriando um museu, mas dentro de uma estrutura mais moderna. Isso é importante. Então, é necessário pensar também no patrimônio para o futuro, talvez, inclusive, mais para o futuro do que hoje em dia. O patrimônio só funciona se as condições sociais estão corretas. Você não pode simplesmente ser uma pessoa que trabalha com o patrimônio, você precisa verificar se as condições estão sendo consideradas e se as relações sociais, relações econômicas e as demais funções estão corretas. Bem, quais pontos devem ser preservados no que tange o patrimônio? Poderíamos dizer que a preservação do patrimônio é boa apenas quando uma questão econômica aqui seria limitada. Qualquer economista vai dizer que sabe de tudo, mas não acreditem, não é verdade, não é bem assim. A gente precisa pensar na questão econômica, mas dentro de todo um guarda-chuva de aspectos. Então, logicamente, isso é um processo político, mas nos ajuda a entender de onde as pessoas vêm, qual é o background delas, qual é o interesse delas, e criar coalizões. Ao fazê-lo, a gente tem uma chance muito maior de ter realmente uma aliança transversal ou cruzada com diferentes grupos e melhorar o nosso alcance. Mais uma coisa, é necessário mobilizar o investimento privado. É muito bom que o Estado ajude, faça a maior parte das coisas, mas isso costuma trabalhar, funcionar a curto prazo, e gera muita frustração. Então, nós precisamos de mais recursos. Ter recursos privados é interessante, porque com as despesas que nós temos, com a economia que temos hoje em dia, as atividades privadas ajudam, e são de grande valia. E, finalmente, a tributação fundiária tem um papel importante, mas tem seus limites, suas limitações. Bem, falando aqui sobre patrimônio no Economist, isso daqui são estudos acadêmicos que eu utilizei, mas tem um grande benefício de combinar a política e as comunidades populares para nos assegurar que as cidades sejam coisas que nós gostamos de viver dentro delas, mas que também respeitamos o passado para viver no presente e no futuro. Muito obrigado. Obrigado. Agradecendo o professor Michael Ball. Obrigado, senhor. Pela palestra, lembrando alguns combinados de hoje de manhã, a mesa reitera que as perguntas e respostas serão ao final das três apresentações e que sejam apresentadas por escrito as perguntas à mesa para possível organização. Dando sequência a essa mesa que tem como tema principal financiamento e sustentabilidade do patrimônio, passamos a palavra à arquiteta Kate Dixon, do Eritage Trust Newark, também historiadora. Digite o grupo de consultoria criativa Eritage, foi diretora do Eritage Works Building Preservation Trust, onde se responsabilizou por inúmeros projetos de recuperação do patrimônio histórico. Faz parte do grupo Eritage Trust Nova York e é mentora do Eritage Lottery Foundry. Professora Kate Dixon com a palavra. Boa tarde. Obrigado por me receber, Tarben, e pelo carinho. I'm not an academic. Bem, eu não trabalho na academia e eu não sou, não falo português, eu trabalho no setor privado, mas eu costumava trabalhar no Trust de patrimônio, de preservação do patrimônio, e eu trabalho na Heritage Trust Network. E eu quero falar sobre um exemplo de utilizar o patrimônio para regenerar os bairros históricos. O meu exemplo é, muitos dos meus colegas que acabaram de falar, é um projeto muito antigo, mas é porque os projetos de regeneração de patrimônio demoram muito tempo para serem implementados e ver, então, os usufrutos. Como você transforma isso daqui, nisso daqui, ou isso, nisso daqui. E essa igreja decrépita, como é que ela pode se tornar um centro cultural para uma orquestra regional? Esses daqui são exemplos de projetos que foram desenvolvidos ao construir esses BPTs, esses Trusts, esses fundos de desenvolvimento, de preservação do patrimônio. Então, somos motivados pela comunidade e também não temos um fim lucrativo. E, então, podemos ter acesso a recursos públicos, e também, principalmente, da loteria, e também de outras fundações privadas e públicas. E, geralmente, trabalhamos com patrimônios que estão com risco que podem, digamos, cair nas mãos de desenvolvedores ou simplesmente estão muito decrépitos. Bem, esses daqui são os membros da Heritage Trust Network. Essa daqui é uma foto dos trustees ou diretores regionais. Vocês podem ver que não somos muito diversos. Na verdade, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Somos muito brancos e muito classe média. Então, nesse conselho, temos mais de 200, na verdade, fundos de preservação no Reino Unido, mas só poucos têm empregados pagos. Eles falam de... Bem, aqui trabalhamos com vários tipos de edificações. Pode ser um pequeno parque ou até mesmo um complexo industrial gigante. Mas estamos motivados sobre como podemos trazer uma nova vida para a edificação e como isso aqui pode trazer vida para a comunidade no qual está essa edificação. Somos uma organização que trabalha com o suporte de pares, organizando conferências internacionais e regionais, fornecendo acesso a um pool de profissionais. e eu trouxe... Bem, vocês podem fazer parte da nossa rede. Eu não espero que todos se tornem membros, mas vocês podem ver que essa brochura é muito interessante porque tem muitas coisas que falam aqui nessa brochura de como nós funcionamos. Então, bem, o que esse fundo tem em comum? Bem, primeiro é que os curadores, os diretores da companhia não recebem dinheiro. Muitas vezes são pessoas que têm muito tempo ou que já não estão trabalhando. Pessoas que querem desenvolver as suas habilidades. Se juntar esse conselho, essa junta fiduciária. Geralmente temos advogados, arquitetos, o que eles têm em comum é que as pessoas têm paixão, paixão pelo patrimônio e pela comunidade no qual está o patrimônio e tem uma visão. São visionários. Têm habilidades ao, digamos, argumentar um caso. São muito importantes e o que é muito importante, já que eles são voluntários, eles não são amadores. Eles têm habilidades desenvolvidas com muitos anos e começam, talvez, fazendo lobby, campanha e depois você tem aplicação para fundos, depois você precisa de gestores e pessoas que vão fazer a tomada de decisão que, seja uma tomada de decisão que entregue. Eu quero falar sobre um trust, um fundo específico que eu trabalhei 12 anos nele. Como uma empregada, paga, eu sou arquiteta e eu trabalhei, já trabalho com patrimônio e ganho meu salário com patrimônio faz mais de 20 anos. Estamos em Manchester, no noroeste do Reino Unido. Vocês já ouviram falar de Manchester. Tem um certo time de futebol meio conhecido, mas a minha parte de Manchester é onde está o outro time de futebol. East Manchester, é o Manchester City, não é o Manchester United. Bem, aqui o Encoats está aqui bem à direita. Estamos fora de um anel viário e faz parte de uma área conhecida como New East Manchester, que é o foco dos Jogos da Commonwealth de 2012. E, como eu disse, é a casa do Manchester City, que temos o estádio Etihad. Manchester, eu gostaria de dizer que é uma cidade muito importante em termos da Revolução Industrial. No Reino Unido, como vocês sabem, é o lugar de nascimento da Revolução Internacional Industrial , por causa da existência de materiais, de força de trabalho, porque já tinha um êxodo rural. E temos um grande desenvolvimento das máquinas, têxteis, enfim, também temos o mercado livre, que foi inventado em Manchester, no Reino Unido, no Império Britânico. A Encoats é, digamos, o primeiro subúrbio industrial. Aqui tem uma imagem de 1880, sobre os moinhos, que formam, na verdade, uma parede de moinhos na beira de um canal. Essa aqui é uma foto aérea de 1960. Bem, quando estávamos no começo do declínio da área. Temos, bem, vamos ver se aqui funciona, o laser. o laser. Bem, eu vou descrever aqui. Bem, lá no meio. Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Não estou convidado por esse preto rodo. Oh, está no cilindro. Ok. Você está bem, está bem. Eu estava no cilindro. Ok. Bem, aqui estão os moinhos de Encoats, testes, à direita do canal. E, aqui vocês podem ver que temos, digamos, habitação municipal. É como o que vocês viram nesta manhã em Paris e muitas casas normais, pequenininhas. E, no meio, grande parte do que a gente vê no meio são igrejas, escolas, pubs, em algumas pequenas casas com as chaminés, casas individuais, digamos, de trabalhadores. Aqui tem uma visão similar 30 anos depois, nos anos 90. a direita. Ainda temos as habitações populares, aqui à esquerda, temos muitos dos moinhos à direita, mas notem que perdemos todos os moinhos aqui. E, bem no meio, ainda temos igreja, todas as casinhas foram embora. Todos os parques verdes, agora, são basicamente estacionamentos. isso daqui porque o governo decidiu nos anos 60 que isso daqui não era habitação que era boa. Eles não tinham banheiro interno e estavam bem perto de bem indústrias. As pessoas saíram para essa habitação social na periferia, claro, quando você perde a casa, você perde a igreja, os pubs e a, digamos, a fábrica social. que junta tudo. Bem, temos um grupo voluntário chamado Ancote, feito de muitos historiadores, acadêmicos, arquitetos, arqueólogos, começaram a ver os problemas dos moinhos de Ancote. Essa aqui é uma área de conservação que foi designada em 1989. Treze dos, bem, treze estão tombados, treze dessas edificações estão tomadas mais. Esses aqui são complexos de moinhos muito grandes e pelo menos dois desses prédios, desses imóveis, tem duas estrelas que estão no top 10%. Isso aqui é pouco usual, porque grande parte desses tipos de edificações são catedrais, mas na verdade colocar um moinho na mesma categoria de uma catedral foi pouco usual. Mas a proteção do patrimônio não protege contra a interpérie, contra, digamos, os incendiários e contra os pombos. Então, os oportunistas, os desenvolvimentos compraram isso daqui, porque eles pensaram que quando eles compraram essas edificações, pensaram que elas iam ser destruídas e depois eles poderiam desenvolver isso daqui. Essas aqui são edificações que não podem ser utilizadas e que foram vendidas a cada vez preços mais altos. Então, o que fizemos para tentar parar essa bolha? A chave foi associações, parcerias de três organizações complementares com diferentes agendas. Primeiro, é um programa de regeneração Eastside, estabelecido pelo Conselho da Municipal, mas na verdade era uma coisa pública, que via os aspectos sociais da Seguridade da Comunidade, treinamento e, por exemplo, creches. Por exemplo, o Eastside Regeneration estabeleceu uma companhia de segurança que empregava os locais, especificamente pessoas que já tinham passagem pela polícia para ser seguranças, porque essas pessoas sabiam como entrar nos prédios, nas construções, então eles sabiam como fazer com que esses aqui fossem edificações seguras e também falavam com os amigos para eles ficarem longe. O Fundo de Preservação de Ancoles foi para a proteção e reinterpretar o patrimônio e encontrar novas utilizações econômicas. E a Urban Village Company, essa companhia de urbana, atraiu investimento privado. e esse investimento privado veio através também, junto com o desenvolvimento da área pelo poder público. E o que essas companhias têm em comum? É uma visão do que Ancoles poderia ser. E eu dei o nome disso daqui porque, como pequena Itália, aqui tínhamos muitos imigrantes italianos no começo do século XX. Ancoles era onde os trabalhadores da construção que construíram o Town Hall, por exemplo, é aí que moraram, onde eles faziam gelo para manter os produtos do mercado como peixe e frutas frio. Enfim, a visão compartilhada era uma vila urbana na qual as pessoas viveriam, trabalhariam e se divertiriam com cafés, com vida noturna. A arquitetura era muito popular com a comunidade local, então capturou a imaginação e esse desenho foi feito por um arquiteto. e eles pediram para falar sobre o trabalho que esse patrimônio criou para os arquitetos. Muitos dos arquitetos que trabalham nesse projeto também fizeram grátis, fizeram pela paixão pelo patrimônio, como um gesto voluntário. Certamente, o arquiteto que desenhou isso daqui não foi pago e não foi pago pela visão. Eu quero falar sobre um complexo específico que o fundo trabalhou. Essa aqui é uma imagem clássica do Ancote com o moinho aqui ao lado do canal. No centro do slide está o moinho de Murrays. Vocês podem ver a chaminé aqui em cima e à esquerda estão os complexos dos moinhos reais. Bem, eu vou falar do Murrays. Aqui está em 1980. É um complexo de duas estrelas de mais de 200 anos. Grau 2. Então, ele foi feito para fazer as primeiras máquinas a vapor e é um dos exemplos mais antigos de fábrica de máquina a vapor do mundo. Então, aqui, possivelmente, é o segundo exemplo em termos de história e realmente fala muito da evolução da indústria e da humanidade e de Manchester também, mas em 1995 essa era a foto. Essa foto foi feita justamente depois da demolição de um lado do nosso dono do moinho. Vocês podem ver aqui um moinho de seis andares e a foto foi feita de um moinho adjacente de seis andares. O Murray Smales estava em grande declínio desde que se deixou de trabalhar com o algodão no final dos anos 60 e foi convertido em armazenamento e eles fizeram, faziam etiquetas que diziam feito na Inglaterra, mas nada era feito mais na Inglaterra. enfim, era uma dicotomia. Então, pequenas margens de lucro levou à falta de manutenção e essas edificações que eram sempre muito frágeis sofreram vandalismo e penetração da chuva, enfim, falha estrutural. Aqui é um interior típico, esse aqui é um dos melhores espaços, uma das últimas partes da edificação que foi utilizada, mas outras partes, vejam, contavam uma história diferente. A parte interna, quando, bem, tínhamos duas colunas de metal que davam suporte para a madeira, mas, por causa, bem, eles tiraram as duas colunas e colocaram uma no meia para segurar a carga, mas, porque a estrutura estava só de um lado da coluna, o problema é que toda a edificação começou a ir para a esquerda e a edificação começava também a vibrar com as máquinas e também a chuva, o dano pela chuva. Bem, os tetos caíam, não tinha mais proteção contra o fogo e vocês podem ver que, na verdade, o cano contra o fogo é que segurava o teto. Então, isso aqui é uma edificação muito importante em um estado deplorável. tinha um dono privado que não tinha visão para o que poderia ser e certamente não tinha o dinheiro para arrumar essa edificação. Temos uma frase no Reino Unido, não tem uma edificação difícil, só o dono que é difícil. Então, o trust, o fundo de preservação da edificação tinha que fazer o trabalho para trazer o investimento. demorou muito tempo. Bem, aqui foi um estudo que foi feito. Nós contratamos alguns arquitetos com baixas taxas, utilizamos alguns fundos que nós tínhamos do patrimônio para ver esses estudos da condição de viabilidade realmente, para ver se isso aqui poderia ser reformado. e em agosto de 2000 tivemos em princípio um investimento da loteria, realmente uma concessão, uma bolsa. Então, aqui trabalhamos com a agência de desenvolvimento regional que utilizou seus poderes para realmente comprar essa edificação. então as edificações passaram ao nome do fundo como se fosse um alugão, lease. Isso aqui permitiu para que o fundo fizesse, pleiteasse um fundo de 11, bem, quase 12 milhões de libras. Nesse ponto, nós poderemos pagar então para o time design as tarifas apropriadas. Os trabalhos aqui na parte externa do prédio começaram em 2005. Gastamos os primeiros 5 milhões de reais, 1 milhão de libras, na estrutura. Então, aqui, tínhamos que fortalecer a edificação para dar suporte a novos usos. Então, aqui, tínhamos uma edificação em uma estrutura muito precária, mas tínhamos aqui os andimes, as armações de metal que começaram a ser instaladas. Arrumamos o teto, arrumamos aqui as paredes, e em muitos lugares tínhamos que substituir as placas aqui de madeira por outras, utilizando as melhores práticas de conservação. E instalamos novas janelas. Não tinha janela original, mas sabíamos da nossa pesquisa que seriam pequenas janelas de vidro. O que introduzimos é uma janela moderna de alumínio para ter uma melhoria acústica e performance térmica. Se essa edificação tem que ter uma nova vida, ela tem que evoluir, tem que ser utilizada de forma econômica, residencial ou para negócios. Mas, aqui, não era só arrumar a estrutura. nossa parceria, a Urban Village Company, selecionou um desenvolvedor privado que faria também os ajustes. Então, aqui temos o investimento público, mas também o investimento privado que continuaria com os subsídios para acabar de arrumar aqui o moinho. Fizemos vários exercícios de design em vários contextos, ou seja, será que esse edifício funciona para um hotel, para um escritório, para, enfim, para que as pessoas vivam lá dentro. E fizemos todos os estudos para ver a viabilidade. Enquanto o trabalho continuava, o Trust, o fundo, se engajou com a comunidade. Isso aqui foi muito difícil. Por quê? Aqui à esquerda, grande parte da comunidade tinha ido para a preferia. E era muito difícil encontrar as pessoas que, na verdade, eram dessa área. Muitas das pessoas que eram dessa área diziam, olha, aquelas edificações representam três gerações de desemprego na minha família, você deveria só demolí-los. E nós tínhamos que falar, ah, três gerações, então, esse aqui era o seu tataratataravô ou era o seu tataratataratataravô? Então, a gente tinha que começar a conversa sobre o que, na verdade, o que essas edificações, o que esses moinhos significavam, na verdade, para Manchester e para o futuro da prosperidade da cidade. Então, fizemos os dias abertos, nos quais essas pessoas que eram da comunidade e foram para a periferia podiam voltar e ver de novo. Então, tínhamos jogos de futebol, sorvete, mas também fizemos um programa de estrutura chamado Habilidades Escolas Histórias, permitindo que os estudantes pudessem aprender técnicas de conservação. E eram crianças de escola primária que poderiam vir aqui no site e aprender sobre as dificuldades de preservar isso aqui, mas também inspirando-os para se tornar arquitetos no futuro. E nos engajamos com a comunidade dizendo, por favor, nos conte as histórias sobre as noites que você tinha no clube social aqui do lado e o sorveteiro. Enfim, nós entrevistamos os habitantes antigos para que eles pudessem também compartilhar as histórias antigas com os novos habitantes. E dessa forma eles poderiam criar um roteiro do que era a vida lá. Então, o que se tornou do nosso moinho? Aqui ele está em 2006. Depois que terminamos as reparações, foi entregue para o desenvolvedor e restauramos aqui à direita o canal que estava no meio do complexo e melhoramos a estrutura, fortalecemos a estrutura, mas ainda temos colunas e ainda não temos a característica total da estrutura. Mas isso daqui aconteceu. A crise de 2008 em 2008 o nosso desenvolvedor perdeu o financiamento bancário e todo o projeto de Uncodes ficou à espera. Então, demorou 10 anos para recolocá-lo nos trilhos. Mas 10 anos depois temos um novo desenvolvedor imobiliário muito importante, o grupo Abu Dhabi United, que é dono do estádio Etihad e o time de futebol Manchester City está investindo 200 milhões de libras esterlinas em Uncodes é um bilhão de reais. E essa daqui é a visão deles para o futuro. Agora é um desenvolvimento totalmente residencial porque à medida que o tempo passou a economia não funciona para o uso misto que nós queremos. Então vão ser todos os apartamentos e o canal vai ser preenchido para criar um parque urbano. Mas as edificações continuam de pé. Esse é o ponto. Estão reconstruindo o quarto lado que queimou para criar alguns apartamentos contemporâneos. E o primeiro aqui já está terminado. Você pode vê-los e aqui as pré-vendas vão financiar o resto do desenvolvimento e que tal o resto da área. Maurice Mills foi um catalisador fenomenal para a regeneração do resto da área. Uma vez que o investimento público chegou o desenvolvedor privado começou a se dar conta que na verdade eles poderiam arriscar colocar o dinheiro aqui também porque a área estava melhorando e tem muito trabalho para arquitetos em Uncote agora no momento. Então demorou 20 anos mas agora Uncote entrou como para o prêmio de revitalização em 2018. Então o que isso aqui significa? Para o Brasil. Como nós podemos aplicar essas lições para essa cidade? Aqui temos algumas coisas que eu posso lhe dizer. Regeneração demora muito tempo. Revitalização demora muito. mais é uma parceria entre o sistema entre o setor privado público e os voluntários onde o risco é subdividido para os que melhor podem carregá-lo mas precisamos do engajamento da comunidade para que eles comprem também a ideia. E você precisa de pequenos investimentos para começar. O nosso fundo não poderia ter feito isso aqui sem os parceiros de arquitetos e os pequenos investimentos que foram feitos por parte da comunidade e do município e para longo prazo você tem que ter financiamento a longo prazo. Taxas de juros muito baixas que você pode pagar 3, 5, 10 anos dependendo de quando você quer que o seu ativo comece a gerar dinheiro e paciência você precisa de liderança porque uma pessoa com uma paixão é melhor do que 40 que estão muito interessados. Obrigado. Muito obrigado arquiteta Kate Dixon dando sequência vamos ter a fala da economista doutora Lídia Goldstein doutora em economia ex-professora da Unicamp pesquisadora do SEBRAP centro de análise e planejamento comentarista de economia em vários programas exerceu o cargo de assessora econômica da secretaria de economia e planejamento do Estado do Rio de Janeiro da secretaria de planejamento do Estado de São Paulo além de assessora da presidência do BNDES especialista em economia brasileira publicou inúmeros artigos e pesquisas sobre questões políticas econômicas é autora do livro repensando a dependência 1994 nos últimos anos vem se dedicando ao estudo da economia criativa e seus impactos na economia brasileira atualmente é vice-presidente da Bienal de São Paulo quero agradecer em público a disposição a disponibilidade da professora Lídia em fazer a substituição quase que em última hora de uma palestrante que não pôde estar presente então fica registrado mais uma vez doutora agradecimento em público da sua disponibilidade tenho certeza que nos fará a altura com a palavra a doutora Lídia Goldstein muito obrigada boa tarde a todos de fato quando a Nádia me convidou na sexta-feira à tarde eu fiquei em grande dúvida o que eu teria para falar no encontro de arquitetos e como vocês sabem nós temos um grande cantor poeta Caetano Veloso que diz que Narciso acha feio que não é espelho como os dois palestrantes que falaram antes de mim foram extremamente interessantes e muito alinhados com o que eu espero posso dizer para vocês fico contente de que eu não vou ser um peixe tão fora d'água aqui como uma rélice economista no meio de tantos arquitetos mas a minha toda a reflexão a partir do convite da Nádia foi essa fala que está escrito no convite na definição do que é o seminário do qual vocês estão participando e a partir daí a minha ideia foi tentar entender duas coisas a primeira porque que a questão da regeneração urbana passou a ser uma questão tão premente em cidades tão diferentes como São Paulo Londres Cardiff Manchester Barcelona enfim onde se for no mundo nós temos essa questão da regeneração urbana e a segunda coisa que me motivou a falar aqui para vocês é porque nós não temos exemplos tão bonitos tão importantes tão impactantes como essas outras cidades tem para nos mostrar nós vimos aqui esse exemplo hoje maravilhoso mas eu podia falar de exemplos a Rio de Janeiro do Mundo os quais eu já estudei em Cardiff em Barcelona em Manchester enfim na França existem exemplos extremamente fantásticos de processos de regeneração muito bem sucedidos e aí eu sempre lembro uma vez há muitos anos atrás eu levei uma inglesa que foi uma das primeiras pessoas a mapear todo o setor de economia criativa da Inglaterra e depois fez de toda a comunidade europeia nós a levamos na sala São Paulo que é um orgulho de qualquer um aqui de São Paulo mas quando ela estava chegando perto ela olhou e falou assim puxa que pena esse projeto não deu certo e obviamente ficamos todos chocados com a fala dela mas de fato é um projeto que não deu certo ele deu certo para uma pequena elite que vai lá ou de táxi ou de carro brindado porque tem medo de chegar tem medo de sair e o entorno para nós brasileiros e paulistanos não precisamos escrever mas infelizmente para os estrangeiros é a região de craque mais terrível e triste da cidade de São Paulo então eu acho que o nosso opa aqui também nosso primeiro passo é entender exatamente qual é essa dinâmica das cidades e porque essa situação de urgência de regeneração se coloca eu vou dar um passinho atrás tentando definir alguns conceitos tentando entender o que é essa história que se confunde muito hoje em dia de economia criativa economia da cultura economia digital economia do conhecimento quer dizer todos os termos que são usados de formas muito diferentes e cuja conceituação a meu ver ainda é bastante precária mas eu acho que a gente tem que de fato ir lá para trás quer dizer aqui já se falou da revolução industrial e da importância que ela teve por exemplo na Inglaterra mas em vários outros países principalmente europeus datando de início com a máquina a vapor com o início da produção mecânica ampliada com a segunda revolução industrial onde você tem a divisão de trabalho e a produção em massa até chegarmos mais recentemente no início dos anos 70 com a terceira com a chamada terceira revolução industrial quando nós temos toda a questão da eletrônica da automação da produção e essa terceira revolução industrial causou alguns impactos importantes que a gente tem que entender para chegar no ponto da deterioração das nossas cidades a partir de meados dos anos 80 início dos anos 90 a terceira revolução industrial passa a ter um impacto muito profundo por conta da aceleração e da velocidade da intensidade das mudanças tecnológicas diferentemente da primeira e da segunda revolução industrial onde de fato as mudanças foram traumáticas e importantes é só ler Dickens e ler vários outros autores mas no caso a aceleração das transformações tecnológicas foi se dando de maneira cada vez mais rápida fazendo com que algumas coisas importantes mudassem a face da geografia econômica internacional é nesse momento que você tem uma intensificação da globalização e aqui é muito importante dizer que é uma intensificação não é que a globalização começa muito pelo contrário a globalização existe desde que o homem é homem os vikings faziam globalização a companhia das índias que descobriu o Brasil foi um processo de globalização então essa mistificação de que a globalização é um processo novo é uma mistificação mas ela se intensifica exatamente neste período fazendo com que você tenha uma mudança radical na forma como as empresas as cidades as organizações competem e isso mudou radicalmente o paradigma produtivo internacional a gente assiste nesse momento uma migração da manufatura que como bem disse a minha antecessora sai da Inglaterra sai de Barcelona sai de vários países ao redor do mundo que era o centro dinâmico das manufaturas e vai para a Ásia começando pela China então esta é uma primeira mudança radical por quê? porque você esvazia o setor produtivo que até então era o setor gerador de empregos era o setor gerador de renda era o setor geração de impostos nas cidades em cidades tão importantes quanto Londres quanto Manchester enfim todas essas e a manufatura vai para a Ásia mas tem uma outra questão que acontece ao mesmo tempo por conta da revolução tecnológica e aí é fundamental para entender o capitalismo no mundo moderno qual é essa mudança tão fundamental é que a geração de valor deixa de ser determinada basicamente pelos ativos tangíveis o que que gerava o valor nessas fábricas imensas que foram mostradas aqui era basicamente máquina equipamento e mão de obra a partir do momento que você tem a revolução tecnológica a revolução digital a terceira revolução industrial a geração do valor passa a ser crescentemente determinada por ativos chamados intangíveis ou seja você passa a ter em pesquisa em desenvolvimento em design em software em marcas um papel de uma relevância que até então não existia nas grandes empresas os investimentos nos ativos físicos passam a ser secundários eu não diria mas saiam menores do que os investimentos nos ativos intangíveis eu vou dar um único exemplo para vocês vocês peguem uma indústria como uma Apple que vai produzir na China quando um iPad foi lançado ele valia em torno de 700 dólares dos quais 3% era valor gerado por mão de obra barata na China o resto era exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês era design era pesquisa e desenvolvimento era software era marcas era design de processo design de produto design de embalagem design 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 e design portanto a gente tem aí uma mudança radical porque você passa a ter uma perda de fronteiras entre serviços e manufatura aquela ideia que nós tínhamos de manufatura é manufatura e serviço é serviço cai por terra uma indústria voltando como a Apple por exemplo você não separa se ela é uma indústria manufatureira ela é ela produz esse objeto ela produz um iPhone mas ao mesmo tempo ela é fundamentalmente uma indústria de serviços e ela é uma indústria de comércio ela não seria o que é se ela não tivesse aquelas lojas incríveis maravilhosas objetos de desejo na 5ª avenida ou seja a divisão entre manufatura e serviços cai por terra a outra coisa importante é que a divisão entre serviços de alta ou baixa tecnologia a importância da inovação não tecnológica cresce portanto você dizer que o que vale é só inovação tecnológica mais uma vez eu pego um exemplo icônico a quantidade de inovação baseado em design em marcas em outro tipo de inovação que não exclusivamente tecnológica que vem embutido num produto como a Apple é extremamente importante para justificar o sucesso de uma empresa como essa mas eu vou dar um exemplo completamente oposto uma sandália vaiana sandália vaiana vocês jovens não sabem mas quando eu era jovem era proibido entrar de sandália vaiana em shopping center sandália vaiana era coisa de pedreiro coisa de pobre de repente teve design 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 marca e branding e sandália vaiana é vendida a 30 euros nas melhores lojas em Paris em Londres em Tóquio onde vocês quiserem você tem aí uma inovação não tecnológica o que também não é verdade porque você também tem uma inovação tecnológica porque quando eu era jovem não conseguia usar vaiana porque ela me rasgava o pé o pé de madame mas hoje em dia ela tem um plástico ou seja a indústria petroquímica também inovou também cresceu também conseguiu incorporar valor numa mera sandália vaiana então o que é importante é dizer o seguinte que os gastos em conhecimentos não científicos passam a ser tão críticos tão importantes a inovação não tecnológica ganha muito espaço e os serviços passam a ocupar um papel radicalmente diferente e obviamente o impacto disso foi dramático do ponto de vista de emprego porque neste período 22 milhões de empregos em fábricas desapareceram no mundo entre 1995 e 2002 gerando aquela situação que nos foi mostrada agora mas só e isso é importante que seja dito só 20% dessa relocação de emprego foi porque o emprego foi para a China a maior parte ou seja os 80% desse desaparecimento dos empregos foi por ganhos de produtividade foi por novas tecnologias fazendo com que você tivesse um enorme problema econômico social nas cidades que perderam a manufatura para a Ásia é muito eu vou pular aqui várias várias partes para não demorar a gente pode voltar depois mas o que eu acho que é o mais importante a gente dizer é o seguinte que a economia agregativa foi exatamente a resposta que alguns países deram a esta perda do setor manufatureiro aí essa nova necessidade de repensar as cidades é exatamente nesse momento que você tem a ideia de que alguns setores estratégicos que não eram mais o da manufatura eram setores capazes de gerar emprego e renda eram setores capazes de fazer com que Londres Barcelona e outros países emblemáticos pudessem navegar nesta nova geografia econômica internacional na qual a manufatura estava se instalando toda ela na China então no início não seria início mas na Inglaterra foi exatamente 97 no governo Blair que se lança o primeiro projeto estratégico de política econômica como um plano de governo para reposicionar a economia numa situação na qual a perda de empregos e a perda da manufatura estava fazendo com que bairros inteiros ficassem abandonados com essas grandes fábricas vazias com a mão de obra que trabalhava nessas fábricas desempregadas fazendo com que você tivesse um problema de degeneração urbana de falta de impostos e de incapacidade de administrar os problemas sociais decorrentes dessa situação isso foi explícito no Reino Unido com exatamente um projeto baseado no que eles chamavam de economia criativa foi implícito em outros países como por exemplo os Estados Unidos mas o importante é que se diga que a ideia de que você teria uma política cultural uma política urbana e uma política de inovação que se misturavam e se complementavam gerando um caldo de cultura urbano capaz de gerar pessoas com uma empregabilidade no setor de serviço sofisticado num setor de serviços que fosse geralmente o setor que criaria as condições para geração de valor nessas cidades e nesses países ou seja a mão de obra a manufatura vai para a Ásia mas toda a parte de design por exemplo de um produto como este daqui da Apple é feita no mundo inteiro é feita em Londres é feita em Nova York é feita no Vale do Silício é feita nos mais diferentes lugares do mundo portanto a ideia é ter um caldo de cultura com uma geração de mão de obra capaz de formar este setor de serviço sofisticado que não pode mais ser separado da indústria ou seja a minha ideia é de que voltando a frase inicial que a Nádia propôs ao pautar este seminário a ideia de um projeto de contemporaneidade eu acho que a gente tem que pensar exatamente o que significa a contemporaneidade o que significa você fazer um projeto de regeneração no mundo atual e aí eu penso um pouco porque que nós aqui não temos falado nisso porque que existe tanta dificuldade no Brasil de se pautar esse tipo de discussão e quando se pensa em projetos de regeneração urbana vocês arquitetos que trabalham urbanistas que trabalham com isso sabem melhor do que eu as dificuldades que nós temos na verdade nós temos essa dificuldade porque o Brasil ainda está discutindo a indústria dos anos 50 porque a gente está discutindo políticas econômicas dos anos 50 porque a gente está querendo salvar uma indústria que não existe mais e a gente não percebeu e quando eu falo a gente é todos nós qualquer programa de governo de qualquer um dos candidatos disponíveis de A a Z passando por qualquer espectro político ideológico nenhum deles tem uma compreensão do que que é o que move quais são os mecanismos do mundo atual e que portanto que tipo de política econômica a gente pode fazer não é para regenerar as nossas cidades é muito mais do que isso é para gerar os empregos necessários é para gerar a economia necessária para o país voltar a ter um crescimento minimamente sustentável portanto quando a gente fala em economia criativa muitas vezes no Brasil isso virou uma caricatura total eu mesma quando comecei a falar primeira vez que eu comecei a falar nesse assunto há bem mais de 10 anos atrás os meus pares economistas olhavam para mim com uma cara de pena e diziam a Lídia coitada trabalha agora com design ou trabalha com moda por quê? porque eu estava pensando num projeto de regeneração urbana que levasse em conta que São Paulo ainda é depois de tudo que perdeu para a China o maior polo de confecção do Brasil é o segundo maior emprego geração de empregos ainda hoje nessa cidade é a questão da confecção e que portanto teríamos que passar era compulsório que se pensasse em design como uma forma de fortalecer esse segmento e nessa época então eles me olhavam assim coitada ela agora trabalha com moda com profundo desdém do outro lado esse termo economia criativa aqui foi apropriado porque eu chamo de hippie value uma série de pessoas altamente bem intencionadas mas que pensam o mundo a partir de projetos pequenininhos de co-working de artesanato projetos de assistencialistas projetos de proteção de determinadas categorias e grupos sociais todos esses projetos altamente legítimos todos eles importantíssimos mas que não são suficientes para a geração da quantidade de empregos e de renda que o país precisa portanto entender naquela época economia criativa como uma nova estratégia de crescimento e de inserção internacional do país de se repensar nossa base produtiva era fundamental mas infelizmente a gente está atrasado como está escrito aqui não tem mais sentido falar em economia criativa e não tem mais sentido falar por um motivo muito simples nós estamos agora na quarta revolução industrial e esta quarta revolução industrial acelerou de uma maneira extraordinária aquilo que eu disse para vocês que a terceira revolução industrial já estava acelerando portanto nós temos agora uma violência de mudanças uma profundidade uma rapidez que está fazendo com que exista uma fusão de tecnologias em várias esperas não vou entrar aqui em todas as novas tecnologias que estão sendo utilizadas e intercambiadas no mundo como um todo mas obviamente vocês já falaram já ouviram falar de tudo isso a grande questão é que nós temos agora uma escala um escopo e uma complicidade que impõe uma urgência que a gente já não estava tendo e portanto fazendo com que os desafios para que o Brasil de fato volte a ter uma inserção internacional que permita ele voltar a crescer se tornem absolutamente fundamentais mas o que é importante dizer o seguinte por que que não dá mais para falar em economia criativa porque agora tudo virou criativo tudo virou dependente de inovação portanto o que era considerado quando começou lá atrás no Reino Unido alguns setores que poderiam alavancar a economia no momento em que você tem uma coisa tão avassaladora como é o processo que vem vindo com esta quarta revolução industrial nós temos que pensar que qualquer segmento qualquer setor mais ainda do que eu já falei quer dizer não era só a sandália havaiana qualquer coisa para a qual vocês olhem tem que pensar com o olhar de inovação com o olhar que permita que de alguma maneira a gente crie condições de geração de emprego e renda eu acho que essa enorme mudança tecnológica vai fazer algo que é diferente da primeira e da segunda revolução industrial porque aqueles agricultores que quando perderam com a mecanização da agricultura perderam emprego conseguiram emprego nas fábricas ou aqueles operários que conseguiram algum tipo de formação e foram absorvidos à medida que as máquinas iam entrando não poderão mais ser substituídos porque esta revolução industrial tem uma mudança radical as máquinas eram ferramentas que levavam a produtividade dos trabalhadores e agora elas vão substituir os trabalhadores os primeiros dados são ainda bastante imprecisos existem algumas instituições que estão fazendo essas pesquisas mas na verdade a estatística mais otimista diz que 47% dos empregos dos Estados Unidos vão acabar nos próximos 20 anos mas ao mesmo tempo 65% das crianças de hoje vão ter empregos que ainda não existem o problema é o seguinte como é que você forma essas crianças e o que que a cidade e a regeneração urbana tem a ver com a formação dessas crianças tudo por quê? porque são crianças que terão que ser formadas com uma cabeça completamente diferente eu vou dar um exemplo muito claro uma das indústrias que mais cresce no mundo atual que mais exporta que mais utiliza novas tecnologias é a indústria de games eu tinha um imenso preconceito com a indústria de games tendo um filho que joga games como qualquer adolescente até que eu fui estudar a indústria de games e descobri aliás um texto maravilhoso produzido por um órgão que eu respeito o mundo uma fundação de Londres que estuda essas coisas que é uma das indústrias que tem maior nível de mão de obra de nível universitário e tem 33% dessa mão de obra PHD só que PHD em dois diplomas tem que ser alta matemática ou alta computação e artes então não adianta o cara ser um grande artista ou ser um grande matemático ele tem que ter as duas funções quando esse estudo foi publicado o Reino Unido mudou a grade escolar e começou a colocar para as criancinhas desde o pré-primário aula de que? Programação não é computação não é Excel e Word que provavelmente alguns de vocês ou os filhos de vocês tem na escola a velha aqui aprendeu a fazer isso mali mali sozinha você não precisa botar um adolescente ou uma criança para aprender Word isso ela faz você precisa aprender ensinar a fazer programação e agora qual é a briga? é que artes seja um novo ensino obrigatório por que eu estou dizendo isso? porque uma cidade que tem museus museus abertos museus que interagem com a cidade que tem um bienais públicas e gratuitas que tem uma interação do cidadão com as artes é uma cidade que forma cidadãos com uma capacidade um olhar e uma capacidade não só de ser um consumidor mais sofisticado exige que a indústria da sua cidade ou do seu país seja mais sofisticada como é capaz também de ser uma mão de obra mais sofisticada portanto o papel das cidades na formação deste novo cidadão para que ele se capacite a ter uma empregabilidade é fundamental então a ideia de que regeneração urbana é algo que está deslocado da necessidade que se tem no mundo atual de modernização das cidades para gerar um cidadão mais exigente e uma mão de obra mais qualificada é fundamental e acho que é pensando nisso que a gente vai conseguir de alguma forma ter propostas de regeneração que de certa maneira questionem os nossos atores políticos atuais que coloquem a questão da regeneração dentro de um cenário muito mais amplo de discussão de fato de que tipo de política estratégica maior o Brasil precisa para continuar tendo uma inserção internacional positiva que permita voltar a crescer obviamente que eu estou dando com o pressuposto que fechar a economia não é uma alternativa está certo fechar a economia volta a hiperinflação portanto não é esta alternativa para o país abrir a economia significa então repensar como nós podemos e nisso sim nos inspirar em outros projetos que perceberam muito antes do que nós que a indústria não ia voltar que o que gera valor no mundo atual mudou que a gente não pode pensar com os valores e instrumentos da década de 50 que a indústria e a manufatura e serviços no mundo atual são absolutamente inseparáveis alguns pares economistas meus gostam de dizer mas o Brasil já tem um setor de serviços do tamanho dos Estados Unidos de fato nós temos só que o nosso setor de serviços é call center de quinta todos vocês já utilizaram call center e o setor de serviços nos Estados Unidos é alta tecnologia ou serviços de design não tecnológicos mas altamente sofisticados inovadores capazes de geração de valor as cidades é que geram esses espaços é que geram esses cidadãos e são portanto fundamentais e a meu ver é sobre essa ótica que o processo de regeneração humana tem que ser visto obrigada mais uma vez agradecendo doutora Lídia Goldstein pela fala vamos dar sequência então temos na mesa os dois debatedores arquiteto Silvio Oxman coordenador do patrimônio do Instituto de Arquitetas do Brasil Departamento de São Paulo arquiteta Vanessa Belo conselheira do CAL São Paulo e a nossa relatora arquiteta Simone Sifone da USP lembrando os senhores as perguntas devem vir por escrito para a mesa para que possamos organizar então a tarefa mais difícil da mesa é sem dúvida dos senhores eu pergunto aos relatores pela ordem qual dos dois pode iniciar doutor Silvio você tem cinco dias para fazer isso de dez a quinze minutos por favor alô boa tarde primeiro parabenizar e agradecer aos organizadores do seminário a Nádia especial que eu sei que trabalhou muito para conseguir organizar a todas as pessoas da mesa são três falas bastante completas e tentar levantar algumas questões que eu acho que passaram aqui nas falas e algumas coisas que eu venho pensando também então bom a gente está numa mesa que é financiamento e sustentabilidade do patrimônio e eu mais do que arrisco eu afirmo sem menor medo que não falta dinheiro definitivamente não falta dinheiro o que falta é gestão e organização para esse dinheiro chegar onde ele precisa chegar isso eu não tenho a menor dúvida a gente está de luto por causa de um incêndio que aconteceu há menos de uma semana e no dia seguinte apareceu 25 milhões de reais quando a estação da luz pegou fogo no dia seguinte apareceu dinheiro quando São Luís do Paraitinga inundou no dia seguinte tinha dinheiro quando queimou o memorial da América Latina no dia seguinte tinha dinheiro portanto o dinheiro não falta o problema é onde está e para onde ele vai esse dinheiro acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar e aí a primeira provocação vou fazer para a Lídia porque o dinheiro aparece e às vezes vai para lugares muito curiosos não me espanta em nada que uma pessoa chegue na sala São Paulo e diga que o projeto não deu certo eu só discordo completamente o projeto deu 100% certo e essa é a questão primeira que eu queria colocar projeto porque um projeto que está a 200 metros da principal estação de trem de metro da cidade que coloca 1.500 vagas de carro para entrar pela porta dos fundos tem como premissa um erro e ele então ele tem uma premissa errada mas ele atende aquela demanda que era exatamente fazer um lugar fechado e lacrado que não conversasse com a cidade então ele é extremamente bem sucedido a partir de uma premissa completamente equivocada então acho que essa é uma questão muito importante e é a partir daqui que eu queria colocar que é a questão de projeto o professor Michael começou falando das escolas e o que a gente tem visto é que os escritórios de arquitetura aliás fica aqui uma proposta para o CAL que faça uma pesquisa de quantos trabalhos tem sido contratados pelos escritórios que tratem de patrimônio provavelmente tem um crescimento nos últimos 10 anos brutal posso dizer de todos os meus colegas todos eles tem trabalhado com a questão de patrimônio ao mesmo tempo as escolas trabalham com patrimônio na área de história falam um pouco de projeto algumas estão começando a pensar alguma coisa e pouco se discute de projeto então o que é trabalhar com uma cidade existente o que é trabalhar com um edifício existente como se faz isso como se faz projeto como se olha para isso acho que um pouco mais de provocação mas levar a professora Kate para a Moca que está a 10 minutos daqui é só pegar o metrô a gente chegar na Moca para ver como vocês são felizes com o que vocês têm de patrimônio industrial porque aqui patrimônio industrial virou a chaminé o resto é tudo demolido a principal fábrica indústria de açúcar que tinha aqui na Moca foi toda demolida para construir prédios ordinários de habitação e a preservação se restringiu a uma chaminé nem mesmo a Casa das Caldeiras foi salvada ou seja, uma chaminé em Casa das Caldeiras é uma coisa difícil de explicar tudo isso tem a ver com projeto tudo isso tem a ver também com o dinheiro não chegar em projeto então o dinheiro aparece para a construção e quando o professor Michael fala que o dinheiro pode ser público ou privado a questão é quem vai determinar para onde vai esse dinheiro e qual é o interesse que tem por trás da Etihad pegar um bairro industrial em Manchester e bancar com um bilhão de reais para provavelmente tirar a grande parte das pessoas que moram lá como classe operária e colocar pessoas bacanas que possam morar numa fábrica antiga a gente está num país que diferente da Europa e dos Estados Unidos ainda tem uma questão séria de habitação que tem que ser resolvida esses financiamentos privados pelo menos aqui no Brasil tendem a fazer uma limpeza social e isso é muito complicado então o dinheiro pode ser privado mas nesse mundo onde o liberalismo virou bandeira geral a gente tem que tomar muito cuidado para que não seja feita uma limpeza social é uma questão muito importante que a gente tem aqui o Bixiga está aqui na pauta do dia mas a gente pode falar da Vila Maria Zé das nossas vilas operárias que se forem trabalhadas com dinheiro privado sem um direcionamento e sem um controle do Estado de como usar esse dinheiro o que a gente tem é uma limpeza social grave muito grave então são coisas que me preocupam profundamente falando do dinheiro mais do que isso que empresa privada vai dar dinheiro para um escritório de arquitetura fazer projeto dar dinheiro para contratar o vidro mais caro do mundo para colocar num prédio mas os escritórios de arquitetura não conseguem ser remunerados para fazer esse trabalho e aí eu peço desculpas mas eu não acredito em arquitetura de voluntários arquitetura é um trabalho que tem que ser dignamente remunerado porque quem faz a caixinha do iPhone ganha provavelmente 20 vezes mais do que um arquiteto que está fazendo um prédio para regenerar a cidade então onde os arquitetos entram nesse processo de design onde que a gente entra nessa economia absolutamente criativa não dá para dizer que a arquitetura não é criativa mas que tem uma responsabilidade social enorme e que não é reconhecida como que a gente consegue fazer então e aí eu estou dizendo também eu fui conselheiro de órgãos de patrimônio durante 5 anos do estado e do município e o nível de projetos é desastroso o que se produz de arquitetura hoje que diz respeito a patrimônio é sofrível e dinheiro tem mas o estado quando quer contratar Herzog de Meron paga 30 milhões de dólares quando quer contratar um arquiteto para fazer um projeto no Brasil usa a lei de licitação aí eu fiz uma conta o valor que o estado paga de metro quadrado para um arquiteto fazer uma escola pública é 8 mil vezes menor do que o Herzog de Meron usou para fazer um projeto que foi rasgado jogado no lixo 8 mil vezes então eu fico aqui me perguntando num seminário que está acontecendo em uma das principais escolas de arquitetura do país financiado pelo CAL como que a gente vai fazer com que esse tipo de financiamento de verba chegue nas cabeças que pensam nas cabeças que antes de comprar tijolo e vidro estão pensando como fazer um plano diretor que considere patrimônio um zoneamento que considere patrimônio que ajude as escolas a pensar patrimônio que ajude a ter financiamento para projeto que não tem e que não fique sempre esperando e numa situação horrorosa de que é o privado que vai fazer a partir dos seus interesses de lucro destruindo o patrimônio posso contar para vocês aqui 500 casos onde o privado entra e diz o patrimônio é meu entrave eu quero o resto eu até faço patrimônio mas o que eu quero é tudo que está fora do patrimônio ou que na calada da noite vai e demole coisas que não poderiam ser demolidas que nada acontece podemos falar da fábrica da Duchenne talvez uma das fábricas mais bonitas do mundo projetados pelo Oscar Niemeyer que foi demolida na calada da noite na mansão Matarazzo que foi demolida na calada da noite ou seja o nosso mercado privado de construção não está interessado no patrimônio então essas são questões que eu queria colocar aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais doutora Vanessa Bela por favor bom boa tarde a todos e todas queria primeiro agradecer o convite na pessoa da Nádia organizadora idealizadora desse importante evento esse importante debate eu separei aqui algumas considerações então eu queria primeiro chamar a atenção para uma reflexão a partir do nosso caso brasileiro à luz de tudo que foi debatido hoje e aí eu vou pegar algumas coisas que foram debatidas na mesa da manhã também porque na minha visão essas estruturas já que a gente está falando de gestão elas não estão separadas então essa mesa a gente está aqui falando de financiamento e sustentabilidade mas já falamos de arranjos institucionais e território e isso tudo está ligado então só para a gente colocar aqui problematizar um pouco para os nossos palestrantes estrangeiros a gente no Brasil hoje como já foi até pautado na mesa da manhã a gente tem uma estrutura de gestão do patrimônio que está centrada na ideia de monumento então a ideia do patrimônio isolado monumental e a gente tem basicamente uma estrutura de gestão que está centrada na ideia da outorga de valor via instrumento do tombamento que é para bens materiais um conselho estruturado deliberativo baseado no notório saber na composição de pessoas que detenham o notório saber em relação ao patrimônio um estado bastante centralizado onde a gente tem um insulamento burocrático das estruturas verticais de gestão eu estou falando de nível federal estadual municipal e um paralelismo em relação às políticas horizontais uma gestão voltada para uma gestão burocrática porque o estado precisa ser burocrático ele precisa despachar a papelada e orientadora das intervenções físicas nos bens esse é um modelo de gestão basicamente que opera em todos os municípios estados e também no IFAM a gente teve uma evolução recente da ideia de monumento para a ideia de patrimônio cultural no conceito que está expresso na nossa constituição federal hoje que engloba o patrimônio material então a gente ampliou esses instrumentos de outorga de valor para o registro do patrimônio material também e o IFAM tem trabalhado nos últimos 10 anos com essa perspectiva também abrindo mas a maioria dos estados e municípios ainda não trabalha com o patrimônio material ele ainda é relativamente novo então quando a gente fala por exemplo de economia criativa o patrimônio material ele é um ativo dentro dessa relação tradição inovação como é que eu vou inovar a gestão econômica de uma cidade de um bairro histórico de um sítio histórico pensando na preservação das tradições que basicamente são relações de uso e apropriação e identidade que estão se manifestando nessas áreas reconhecidas então a gente evolui para o reconhecimento dos patrimônios intangíveis a partir do registro e a gente evolui um pouco na estrutura saindo um pouco do insulamento burocrático na estrutura horizontal começando a fazer relações com outras políticas urbanas ambientais habitacionais ainda de maneira pontual via projetos como o IFAM veio praticando com a experiência do monumento a experiência do Pacto Cidades Históricas então questões pontuais que saem um pouco da proteção apenas do do bem do bem tangível para abordar políticas mais abrangentes mas a estrutura vertical ainda continua insulada a gente tem um paralelismo entre os órgãos de preservação então IFAM e órgãos estaduais e municipais agindo separadamente salvo alguns casos também pontuais que a gente teve experiências de gestão compartilhada e aí a gente tem uma experiência que até a própria Nádia conduziu aqui junto com o IFAM São Paulo e DPH eu quando estive na gestão oito anos em Paranapeacaba em Santo André a gente conduziu uma experiência pontual mas a gente ainda precisa avançar nessas estruturas no sentido de montar de fato uma estrutura de gestão compartilhada e integrada e aí a gente precisa discutir sistema nacional de patrimônio a gente tem os conselhos que ainda mantém o notório saber mas incorporam representações de instituições da sociedade civil e aí o mercado imobiliário tem vindo para esses conselhos também porque se interessa exatamente pelo ativo ou para que o patrimônio não atrapalhe tanto os negócios enfim então a gente tem questões estruturais e questões pontuais via projetos piloto que podem ser podem e devem ser atacadas aí eu queria colocar também uma questão para a gente avançar em relação ao termo sustentabilidade para além do financiamento é claro que o financiamento ele é escasso no Brasil as fontes o dinheiro existe mas o dinheiro que chega para a cultura é sempre pequeno e dentro da cultura o dinheiro que chega para o patrimônio quando ele chega ele é menor ainda porque o dinheiro para a área de cultura mesmo dentro das estruturas de gestão seja federal estadual municipal ele está muito focado em eventos em shows e aí também eu chamo um pouco o papel da sociedade no sentido de foi colocado aqui a questão do consumo da cidade com consumo então assim o que o brasileiro basicamente consome na área de cultura é evento é show então assim quando a gente perde o museu nacional a gente está perdendo o maior acervo brasileiro de museologia etnografia tudo mais arqueologia e o prédio e tudo que tem lá e a gente não consegue se dar conta claro que nós aqui conseguimos mas a grande maioria da sociedade ainda está tentando entender que acervo que tinha lá tinha uns dinossauros antigos e está tentando entender que tipo de patrimônio é esse então existe um sentimento de perda mas ele ainda é muito difuso em relação a responsabilidade e a corresponsabilidade da perda em relação ao papel da sociedade também em atuar como e aí então para a gente avançar um pouco do para além do recurso que não chega para o patrimônio que a gente precisa reivindicar para chegar porque tudo é uma questão de aquele grupo social que está organizado e chora mais para o Estado ele vai dar conta então acho que nós somos um grupo da sociedade ainda pequeno no Brasil que defende o patrimônio de fato e que busca políticas e recursos para ele mas eu queria colocar uma coisa que foi pautada em todas as falas de hoje a questão da integração entre política urbana territorial com a questão do patrimônio que é muito importante e quando a gente está falando de gestão de bairros históricos a questão urbana ela apareceu aqui toda vez então mesmo porque quando a gente fala de gestão da preservação a gente está falando muito mais da gestão da transformação das cidades em relação a como nós vamos gerenciar a transformação para que ela já que ela é inerente tanto a transformação urbana do território natural em rural do rural em urbano quanto na dimensão tecnológica que foi colocado aqui essa transformação já que ela é inerente como nós conduzimos essa transformação a favor dos patrimônios e aí falta inclusive para a área urbana e aí eu falo dentro do campo disciplinar do planejamento urbano mesmo e da política urbana e do urbanismo uma visão territorial do patrimônio efetivamente no sentido de entender as expressões territoriais desse patrimônio estou falando desde o rural do natural e do urbano então a gente ainda está preso muito na ideia do monumento isolado que é claro que precisa ser mantido mas a gente precisa avançar em relação a compreender no território esses patrimônios e aí a gente tem de novo um papel que pode ser e deve ser compartilhado entre estados municípios federação e eu incluo aí uma outra instância do pacto federativo que a gente pouco fala que é a instância distrital a instância das subprefeituras e elas têm um papel fundamental porque as cidades são grandes e os territórios culturalmente expressivos eles geralmente têm uma escala que não é a cidade toda e aí não é a gestão da cidade toda que vai dar conta sozinha dessa escala então eu queria só chamar atenção para algumas questões que eu acho relevante nessas esferas para que a gente comece a pensar um sistema nacional de patrimônio efetivamente que coloque em pauta o que é responsabilidade de cada ou o que deveria ser responsabilidade de cada instância governamental então o estado por exemplo hoje nós finalmente conseguimos depois da aprovação do estatuto da cidade provocar a elaboração dos PDUIs dos planos integrados de desenvolvimento urbano então a partir deles é uma forma de a gente começar a pensar essas regiões esses territórios culturalmente sensíveis culturalmente identificados para que os planos regionais também tenham uma característica de economia criativa de reconhecer esses ativos econômicos reconhecer a sensibilidade de expressão identidade desses territórios e sim pautar o desenvolvimento urbano a partir dos ativos patrimoniais ainda é um salto que a gente precisa dar inclusive conceitualmente porque nós não estamos acostumados a fazer planos regionais nem considerando o ambiental o urbano e as relações de economia regional que ele tem então colocar o patrimônio e a cultura nesse ingrediente vai ser mais um desafio mas é importante que isso esteja considerado por exemplo um caso que a gente tentou fazer isso mas de uma forma bastante não vou dizer equivocada porque não foi equivocada mas limitadora foi o nosso primeiro caso de chancela nacional de paisagem cultural que foi desenvolvido pelo IFAM de Santa Catarina onde se tinha um estudo reconhecendo as paisagens culturais da imigração que são 16 municípios então como é que o IFAM vai dar conta de articular um plano territorial com 16 municípios e fazer pacto de gestão com 16 prefeitos que mudam a cada dois anos então é bastante complicado o IFAM sozinho estar articulando isso e os planos regionais os PDUIS tem esse papel tem que ter esse papel então mais uma vez eu chamo atenção para a questão urbana no nível regional da conta disso nos municípios já foi falado aqui do papel dos planos diretores e das leis de uso e ocupação do solo eu tenho trabalhado muito desde Santo André trabalhei oito anos na prefeitura de Santo André e também recentemente com consultorias de planos diretores e a gente tem tentado pautar a questão do reconhecimento dos territórios patrimoniais via conceito de paisagem cultural que é um conceito mais amplo e ele dá mais conta de entender o agenciamento dos patrimônios naturais materiais e imateriais no território e a dinâmica urbana nos municípios e é bastante difícil pautar essa questão porque os próprios corpos técnicos das prefeituras ainda não estão familiarizados com uma abordagem territorial do patrimônio então quando acontece da cultura ou do patrimônio entrar num plano diretor via de regra é um último capítulo com diretrizes genéricas que fala muito mais da cultura do que do patrimônio em si então patrimônio é território e a gente precisa começar a desenvolver metodologias dentro da academia e capacitar gestores para abordar isso e as leis de uso e ocupação do solo também precisam refletir essas diretrizes na materialidade do desenho urbano porque quem desenha a materialidade das edificações e da relação com a pré-existência é de fato a lei de uso e ocupação embora os planos diretores tenham cada vez mais agregado no Brasil recentemente questões das leis de uso e ocupação do solo para os planos diretores e aí a gente tem o papel dos distritos ou subprefeituras ou administrações regionais que tem um papel local bastante importante eu tive a oportunidade de trabalhar na Vila Ferroviária de Paranapecaba que é uma vila construída pelos ingleses aqui para fazer a Ferrovia São Paulo-Reio e chegar de Jundiaí ao Porto de Santos e tem uma parada num sítio bastante geograficamente inusitado no Alto da Serra e a gente teve a oportunidade então desenvolver uma gestão integrada compartilhada participativa buscando entender as limitações daquele local no sentido da população que estava lá a gente pegou uma vila abandonada durante 20 anos então uma população que tinha 61% de desemprego favelada praticamente encurtiçada no patrimônio então é impossível fazer a gestão de um local de qualquer local sem fazer política integrada que considere as pessoas e que você tem uma política econômica uma política de economia criativa para atender e inserir essas pessoas no cuidado com o patrimônio e também fazer essa economia acontecer nesse local e lá a gente durante 8 anos conseguiu avançar nesse sentido a gente criou um plano diretor local então juntando lei de uso e ocupação do solo específica para aquele território com as questões de patrimônio as diretrizes de patrimônio material e material gestão ambiental porque a gente estava numa área ali que é a reserva da biosfera do cinturão verde de São Paulo temos um parque lá que é uma unidade de conservação então a gente teve que fazer de fato uma gestão integrada agora o que possibilitou que essa gestão integrada acontecesse e fosse sendo revista passo a passo durante a sua implementação o fato da gente ter uma descentralização administrativa uma subprefeitura com profissionais de várias áreas para a gente conseguir dar conta da multiplicidade desse patrimônio e eu acho que as mesas foram muito felizes hoje porque a gente trouxe profissionais de várias áreas para tratar do tema e o tema gestão é um tema de fato complexo e que envolve uma interdisciplinaridade que a gente precisa começar a construir dentro das estruturas de gestão e por fim eu queria pautar o papel do governo federal o IFAM é o nosso órgão máximo e ele tem feito avanços no sentido de começar a articular políticas com o Ministério das Cidades mas ainda via projetos pontuais das cidades selecionadas pelo Monumenta pelo Pacto Cidades Históricas e não atingindo o arcabouço legal desses municípios e nessa articulação o IFAM atuou muito diretamente com os municípios deixando o Estado sem um papel nessa articulação que foi feita então isso foi um prejuízo em relação ao que poderia ter avançado mais reconhecendo todos os avanços que nós tivemos com esses programas então a exemplo do que a gente construiu já com alguns sistemas como por exemplo o SUS Sistema Único de Saúde o SISNAMA Sistema Nacional de Meio Ambiente ou o começo do nosso desenho do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que se desenha se complementa mais um passo agora com os PDUIs a gente precisa conseguir avançar no desenho institucional de um Sistema Nacional de Patrimônio onde se provoque a gestão compartilhada e que o financiamento as formas de financiamento públicas e privadas comecem a fruir por esse sistema porque a exemplo do ICMS Cultural em Minas Gerais que a partir de um recurso que foi pequeno naquele momento mas conseguiu estruturar toda uma política estadual de patrimônio provocando a montagem de estruturas de gestão do patrimônio locais claro nós sabemos aqui os problemas e os avanços que a gente teve no ICMS Cultural mas ao meu ver ele tem mais conquistas do que problemas e aí por fim qual é o papel da sociedade civil nesses projetos como é que a gente encoraja a sociedade civil a se mobilizar para além das nossas redes e instituições que já atuam isso é um trabalho mesmo de formiguinha que a gente tem que fazer no dia a dia e colocando a questão do patrimônio cada vez mais em voga e como mobilizar então investimentos do setor privado que foi sempre colocado aqui como um entrave porque o setor privado pelo menos no Brasil quando ele entra ele entra via isenção fiscal então ele na verdade ele entra com dinheiro que ele já estaria dando para o governo e nós não vamos sair muito desse modelo então como é que a gente traz para além desse modelo da isenção fiscal o setor privado a questão das loterias eu acho um modelo bem interessante que a gente podia provocar aqui no Brasil e como é que algumas instituições podem fomentar esse sistema sabendo que a gente não precisa não tem que cobrar só dos governos essa estrutura mas como é que a gente dentro das nossas instituições as quais nós estamos atuando e representamos podemos fomentar com os recursos que temos então por exemplo no CAL no Conselho de Arquitetura que eu estou atuando agora a Nádia também está atuando a Maria Rita nós estamos provocando um debate para a montagem de uma portaria aqui no CAL São Paulo e que depois a gente vai em parceria com o CAL BR tramitar para lá de uma assistência técnica a exemplo do que a gente tem do AT hoje assistência técnica na área de habitação de interesse social que reserva 1% dos recursos do CAL para financiamento de projetos e obras na área de habitação de interesse social promovendo o reconhecimento do profissional para que não seja um trabalho apenas voluntário também para o patrimônio cultural então a gente está começando a desenhar dentro do CAL formas de o CAL poder viabilizar uma parte dos seus recursos sejam direcionados para projetos de interesse cultural projetos de restauro enfim e obras também de restauro então cada instituição contribuindo com o pouco que pode construir são ações pontuais mas que precisam ser feitas porque são relevantes dentro dos seus projetos pilotos sem deixar de lado questões estruturais como o sistema nacional de patrimônio e o novo pacto federativo dentro desse sistema que a gente precisa construir no Brasil ainda e eu acho que esse seminário nos dá algumas pistas de como a gente poderia avançar para construir o nosso sistema nacional de patrimônio agradeço a professora Vanessa Belo chegou à mesa uma pergunta dirigida a doutora Lídia mas eu vou pedir licença para a autora que eu possa fazer a extensão dessa questão aos demais palestrantes porque me parece que todos podem contribuir depois desta leitura eu vou passar a palavra aos três palestrantes eu creio que pela ordem até esse momento a pergunta é o seguinte nós arquitetos devemos temer a quarta revolução industrial quais podem ser as possíveis mudanças e como devemos nos preparar eu não sei se a tradução foi clara eu passo então a palavra inicialmente eu vou repetir nós arquitetos devemos temer a quarta revolução industrial quais podem ser as possíveis mudanças e como devemos nos preparar então pela ordem eu passo a palavra ao professor Michael Baus para as suas manifestações e se achar conveniente inclusive sobre esta pergunta que chegou à mesa professor Michael Baus com a palavra todos me ouvem muito bem eu acho que a gente pode ter receio claro é a vida mas precisamos ser mais otimistas do que ter medo realmente a gente sabe que o mundo moderno tem construções coisas novas cidades cada vez mais complexas então eu acho que o futuro para os arquitetos está tudo bem claro que vai ter algumas preocupações a gente não sabe se serão humanos ou robôs os arquitetos do futuro mas a questão aí é a gente está numa corrida aqui mas não é contra a humanidade ou contra os robôs eu acho eu estou otimista que se isso acontecer os humanos vão ganhar e os arquitetos têm um bom futuro pela frente agora os advogados vão ter um problema porque as leis esse tipo de coisa que pode se escrever pode ser escrito por uma máquina facilmente agora no nosso caso tem criatividade então esse trabalho legal esse trabalho jurídico eu acho que teria mais problemas do que os arquitetos a gente vai ter muitos brinquedos para brincar no futuro para fazer designs de estruturas incríveis fascinantes eu acho que o futuro da arquitetura é mais interessante mais divertido bem falando de patrimônio eu acho que a gente precisa ter uma certa crença no futuro acreditar no fato que essas coisas que nós fazemos importam no Brasil realmente é um momento muito triste muito caótico mas acontece em todos os lugares as coisas sempre vão ser assim mas a gente precisa continuar avançando e sendo otimistas em relação ao que vai acontecer e da mesma forma a gente precisa pensar nas regras do futuro no que vai acontecer na prática profissional dos arquitetos e também na preservação do patrimônio eu acho que a gente precisa olhar para o futuro e sorrir em vez de pensar que tudo vai ser triste e terrível a história nos mostra que há episódios terríveis claro mas podemos também ter um futuro divertido obrigado professor Michael passo a palavra à arquiteta Kate Dixon para as suas manifestações eu vou tentar ser bem curta no meu comentário que os arquitetos são grandes resolucionadores eles resolvem muitos problemas e aqui somos pessoas criativas que podem pensar para dar soluções em grande e pequena escala ao mesmo tempo e sempre precisamos de lugares para viver sempre vamos precisar de apartamento sempre vamos precisar de um arquiteto muito obrigado doutora Lídia por favor antes de ir para essa última pergunta eu queria fazer só alguns comentários primeiro eu concordo absolutamente com o que você falou Silvio que sem dúvida segundo certas premissas deu certo a sala São Paulo mas não são as premissas que eu escolheria e não são as premissas que eu acho que devem pautar um projeto de regeneração que inclua a cidade e não crie um bunker para determinados grupos então você tem toda a razão segundo determinada premissa deu certo a segunda coisa que você falou e que eu acho extremamente importante é a questão de certos projetos que levem a limpeza social eu acho que a única forma da gente combater isso é com política pública e a única forma da gente ter política pública que leve o país para a modernização que leve o país para um determinado tipo de crescimento que seja sustentável que não seja apenas uma bolha é uma política pública que pense um projeto que leve em conta o mundo atual e não um projeto que ache que dá conta de resolver as coisas ignorando os processos tão avassaladores que estão pautando qualquer economia do mundo em qualquer lugar do mundo quer dizer a opção de fechar a economia a opção de virar algo absolutamente voltado para o nosso mercado interno não é uma opção os países nós pagamos caro por ter feito essa opção por não ter aberto a economia mais cedo e de uma forma mais organizada os países que estão tentando fazer isso agora estão pagando custos altíssimos aqui na América Latina a gente vê os países que se fecharam ao resto do mundo como é algo que é impossível dada a forma com que o mundo está organizado no mundo atual acho que a política pública boa entre milhões de aspas não aparece por um estalo de oreca de algum político isso os nossos políticos são eleitos por nós são resultados de processos sociais econômicos e políticos que a sociedade leva portanto debates como esse escolas que façam uma reflexão para dentro com seus alunos sobre qual é o papel do arquiteto como é que o arquiteto pode se posicionar e como é que o arquiteto vê o mundo o país e a cidade é que vai gerar a possibilidade da gente fazer pressão da gente fazer movimentos que de fato contribuam para mudar as políticas públicas não acho que seja pedindo reserva de mercado para os arquitetos acho absolutamente injusto que um arquiteto estrangeiro ganhe não sei quantos acho que a questão que você falou de ter licitação para brasileiro não ter licitação agora isso é um fenômeno que ocorre no mundo todo não é diferente na Inglaterra não é diferente nos Estados Unidos e portanto sair de uma postura vou falar uma coisa que você vai ficar bravo comigo mas eu acho que isso vale para todos nós sair de uma postura de pedir reserva de mercado que é o que a nossa indústria nossa Fiesp faz em vez de inovar em vez de renovar em vez de competir ela quer que feche a economia ela quer que taxe a gente não pode fazer igual isso vale para os economistas para os arquitetos eu estou em minoria aqui eu não quero que vocês fiquem bravos mas é importante que se entenda que a gente tem que sair de uma postura de ficar querendo cada um defender o seu que é o sistema corporativista que está pautando qualquer debate e qualquer reivindicação nesse país cada um quer mudança desde que não seja para o seu grupo então essa visão sindicalista do mundo eu não estou dizendo que você tem eu estou dizendo esta visão sindicalista é o que pauta a discussão no Brasil de hoje é a Fiesp que quer pagar menos impostos mas ela quer subsídios é o sindicato de não sei quem que quer ou seja nós temos que pensar e tentar pensar estratégias nacionais então você tem toda a razão se você dá um empreendimento para o setor privado ele burramente muitas vezes vai fazer um empreendimento que ele mesmo não está percebendo poderia ganhar mais se tivesse um projeto de regeneração urbana bacana eu não vou ter tempo aqui não quero mas nós teríamos exemplos por exemplo como foi feita a Tate Modern em Londres que é um projeto lindíssimo que levou em conta as pessoas que moravam daquele lado da cidade que desde o início usou a mão de obra que morava no South Bank quer dizer nós temos projetos inspiradores que podem ser feitos sem você fazer uma limpeza social como você muito bem falou vou fazer aqui uma propaganda eu tenho um texto que eu fiz junto com o diretor de relações internacionais da Tate Modern mostrando como foi o trabalho da Tate Modern de construção com a sociedade que é um projeto que seria talvez o oposto da sala São Paulo a premissa foi diferente nesse sentido você tem toda a razão Vanessa eu precisaria conversar mais entender um pouco mais você contou um pouco certas estruturas eu acho que estruturas sozinhas não resolvem nada você pode criar mais um milhão de comitês mais um milhão de órgãos se você não tiver uma conscientização da sociedade em todos os seus níveis se você não tiver de alguma maneira políticas públicas que pautem isso não adianta criar mais um órgão mais um comitê nós só vamos estar gastando dinheiro com mais empregos para poucos privilegiados que terão esses empregos a gente precisa pensar em articulações em estratégias acho que o caminho é mais por aí a única coisa que eu queria deixar muito clara é o seguinte você fala o que o brasileiro consome só shows não você me desculpa eu sou vice-presidente da Bienal de São Paulo esse fim de semana foram 40 mil pessoas na Bienal de São Paulo 40 mil pessoas é para nenhum inglês botar defeito é realmente um número muito impressionante isso em apenas dois dias quer dizer eu acho que o brasileiro consome e consome coisa boa a gente precisa ter essas coisas à mão de graça como é por exemplo a Bienal em relação a última pergunta não quero me alangar mas a questão se os arquitetos devem temer a quarta revolução faço minhas palavras de vocês eu concordo com vocês arquitetos são criativos arquitetos são para desenhar soluções e tudo que a gente lê sobre robôs e inteligências artificiais é de que a única coisa que eles não sabem fazer é resolver problemas novos eles resolvem problemas velhos os advogados formados em Harvard estão sem emprego porque determinadas coisas que os advogados faziam o robô já faz mas eu acho que os arquitetos tem que temer não porque eles não terão emprego eles continuarão sendo criativos e terão emprego mas porque eles são cidadãos porque se como cidadãos eles não estiverem morando em cidades que tenham capacidade de ter uma maior geração de emprego de renda de ter uma maior equidade de ter uma melhor distribuição de renda eles podem mais uma vez terem pessoalmente soluções boas e agradáveis mas enquanto cidadãos estarão vivendo em um país que terá cada vez mais problemas sociais perigosamente beirando a meu ver eu vim a pé eu moro aqui no bairro eu vim a pé caminhando por corpos dormindo nas ruas que estão aflorando na cidade de São Paulo de uma maneira muito impressionante então acho que os arquitetos tem mais a temer não do ponto de vista individual como profissional de arquitetura mas como cidadão e portanto acho que vocês tem que participar desse debate e são muito importantes nesse debate trazendo uma nova visão que não seja mais uma vez de formação de mais nichos de mais reserva de mercado de mais um órgão mas que seja de repensar o papel das cidades nesse mundo moderno Obrigado doutora Lídia não temos mais perguntas eu deixo a palavra aberta a todos da mesa para manifestações por favor muito rápido duas coisas que eu queria colocar não fico aborrecido com o que você falou e se em algum momento pareceu que eu estava aqui pregando uma reserva de mercado não é disso que se trata mas a minha questão principal aqui é que o dinheiro não chega para fazer projeto seja ele para quem for acho ótimo que o Herzog de Meron venha para São Paulo como acho ótimo que os arquitetos brasileiros estejam fora acho que essa economia global nesse sentido é muito interessante o que chama atenção é que todas as linhas de financiamento e todos os patrocínios são no sentido da construção e não do que vem antes da construção era essa a minha fala muito mais nesse sentido eu acho que você tem absoluta razão nesse sentido só para te dar um exemplo como uma coisa é muito mais grave até muito recentemente o BNDES não tinha linha de financiamento para design design não era considerado inovação quer dizer portanto reforça o que você está dizendo o que eu queria deixar como legado aqui nessa discussão de hoje nós estamos pensando velho a gente não está entendendo o que que move o mundo atual e a outra coisa só para com a Vanessa uma questão que a Lídia comentou também mas que eu acho muito importante é quando a gente assume e aceita que a verba do patrimônio é a verba da cultura porque a verba do patrimônio é a verba do urbanismo é pensar que se você tem condições de fazer habitação na área central onde tem infraestrutura onde está o trabalho você vai diminuir deslocamento você vai diminuir milhões de problemas você vai aumentar o uso da própria infraestrutura urbana esse dinheiro do patrimônio tem que estar ligado a todas as questões que estão relacionadas ao urbanismo manter o patrimônio como cultura é manter ele fechado numa caixinha muito pequena ou seja ou a gente entende que patrimônio está na economia criativa no urbanismo na infraestrutura em tudo que a gente quiser ou a gente vai continuar efetivamente trabalhando o patrimônio como um bibelô esse é o grande é como eu vejo o grande problema só queria colocar essas duas questões só rapidamente aqui um esclarecimento quando eu falei do sistema nacional de patrimônio eu não estou falando em criar novas estruturas eu estou falando em reestruturar o que existe ou seja o pacto entre IFAM conselhos municipais e estaduais porque existe um paralelismo na ação na ação cotidiana desses órgãos que não requer recurso isso pode ser feito sem recurso então quem é da área do patrimônio sabe bem o que é essa questão então não estou falando em criação quando eu falo em criação eu estou falando só de subprefeituras e descentralização administrativa porque elas são sim necessárias em algumas cidades em algumas estruturas há exemplo de como existe em São Paulo as subprefeituras ou mesmo onde eu trabalhei lá em Santo André que foi criada uma subprefeitura para fazer gestão do patrimônio integrado com a gestão ambiental e social e tudo mais e é a partir dessa estrutura que a gente conseguiu integrar então as estruturas elas são importantes para fazer política integrada e acho que é isso Obrigado Silvio